E fala galera, beleza? João Kelvin aqui falando aqui e hoje vamos jogar Brawl Stars Trazer meu vídeo aqui de Brawl Stars Muito bem, vou escolher um Brawl aqui e vou de Shelly mesmo, né? Vamos ver se tem umas missões aqui para fazer, não tem Só com uma pipe aqui, com uma solitária, ok E hoje vou tentar vencer esse desafio aqui em dupla Então bora lá Demorando um pouco Tá bocha Galera, vai demorar um pouquinho aqui Ai, bicho Maria Galera, quando iniciar a partida aqui eu volto com vocês Ah, já iniciou Ae, vamos lá Pegar um baúzinho aqui para ficar forte Vamos lá Olha o que vai andar É o de galho, de galho, de galho, nunca tem de gosto, não gosta de de galho Eita, que foi o certo mesmo, amiga Eita, morreu Marou em? Ah, vamos lá Marou em Eita, robôzinho Eita, eu liguei De novo, eu liguei Eu não liguei, eu liguei Eu não liguei, eu liguei Eu não liguei Oh, eu bloquei uma caixinha aqui Vamos pegar ela Vamos pegar ela Aqui Temos dois, vamos melhorar aqui Ah O que a gente quer fazer Vamos melhorar Agora melhorar ela Vamos fazer Ok Vou tentar fazer o desafio aqui Bora lá Ae Equipe Edgar Pessoal, já deixa o like Se inscreve no canal E deixa o link da pessoa Pra fazer o dano Eita 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 Ele O pute mal, não se deu. Não vou ver o que ele não se deu. Mas vai. Então vai. Tá bem, né? Então vai, né? E aí 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 Cadê Aqui Aqui Ah Vamos roubar o chefão aqui E agora Vamos tentar ver se eu vou chefão Vou de um pai Eu vou chefão ao nível Fácil E ao fim Aqui 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 Eita Calma Tirar de perto E o dão dele é muito forte Aqui Aqui O bodapaip é que ela não precisa atirar de perto né Ela pode atirar de longe Aí Aqui ela atira de perto e o dão dela é muito forte Aqui E assim Eita 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 Cadê morrendo aqui Agora espera aqui que eu nascer de novo Morreu Amor novo oa aqui Eita A Tambora daqui A vida dela, que é muito pouca. Ok... 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 Aê... 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 Que filho... Vai ter, vai... Eu vou me ver... Eu vou me ver... Ai... 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 Sai... 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 Ai... Sai... Ai... 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 E o ruim da Pai porque é bom que eu ganho, que eu tiro bola da minha luta, que eu ganho Mas também não vou permitir que você subiu a pipa нашейlistas Eu continuo com a rotação Eu tinha escolhido também Agora deu pra ouvir, agora deu pra ouvir Eita, ele é marrante 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 Vai, enfim, vem Já vai deixando seu like pessoal Se inscrevendo no canal Que, acho que todo dia vai ter vídeo Eu acho que todo dia vai ter vídeo Eu não tenho muita certeza ainda Que eu Acabei de iniciar o canal Eu não tenho muita certeza que vai ter de todo dia Mas eu tô querendo gravar Vídeos todo dia Para prazer Eita 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 Vamos ganhar essa Vamos ganhar essa Eita 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 Sai 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 Que pena, acabamos perdendo aqui a partida A gente tava tão perto Poxa vida Agora vamos para o evento Vamos pique-gema aqui Vamos pique-gema aqui Vamos de... Bora lá Espero que a gente vença essa Bom, pessoal, acho que eu vou só ajudar esse evento pessoal Pra ver o vídeo não ficar muito longo Vou gravar esse evento pessoal Pra ver o vídeo não ficar muito longo Vou jogar bonito agora Pode Não, o Edgar ficou parado Muito Não, não, não Poxa, ele é um chute É assim, eu não miro, né Eu aperto, eu só aperto só e ele atira sozinho Eu não miro não Porque mirar demora muito pessoal Aí eu só aperto no botão no chute Eita, poxa Poxa vida Ela morreu, perdeu as gemas Mas eu também Vamos que agora Poxa vida Poxa vida Fui Fui Poxa vida Fui Poxa vida Poxa vida Fui Poxa vida